Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao unboxing diferente. Foi enviado, a Gearbest tá tentando voltar a enviar Powerbank aqui pro Brasil. Me pediu pra ser cobaia, eu tô precisando, meu pinning já tem uns dois anos já. E é carga de 2A, 5V 2A, ou seja, carga rápida, mas não é a rápida dos dias de hoje, né? Pelo menos Qualcomm 3.0. E aí, ah, louquinho, posso enviar? Manda, manda vir essa bagaça, eu tô precisando. Eu sei que é um da Xiaomi, vou abrir com vocês, vou ter a surpresa do modelo. Já deu pra ver que ele é mais leve, me parece ser mais leve que o da PIN. Tá na embalagem e o peso parece ser inferior. Mas a gente vai vir aqui com vocês, abrir isso na hora, falar do frete, de quanto tempo demorou pra chegar. Vamos falar disso já abrindo a caixa. Se você tá chegando agora nessa comunidade, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que você vai gostar da comunidade e depois você vai lá na descrição do vídeo e vê de como participar, do tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios dessa comunidade que divide o bolo. Você ajuda comprando nos links e a gente divide o bolo aqui. Toda quinta-feira, 9h30, live com sorteio e um smartphone por mês. Sapeca a vinheta e vamos abrir a criança. Bom, galera, deixei até o da PIN aqui à mão pra gente fazer uma comparação. Que é um da Xiaomi, que tá aqui dentro, espero eu, né? Ele veio pela Turquia. Mesmo o frete que a Banggood tá utilizando quando ela habilita o frete aqui pro Brasil, o envio de Powerbank aqui pro Brasil, declararam 31 dólares como outros, porque não tem aqui na declaração o que que é, né? Não sei se vai conseguir pegar direitinho aqui. 400 gramas, 31 dólares. Não foi taxado, né? Não teve taxação. Saiu de... Pelo jeito aqui, a hora que foi gerada essa etiqueta foi dia 17 do 5. Ou seja, demorou cerca de um mês e meio, mais ou menos um mês e meio pra chegar aqui no Brasil. Ele foi liberado sem tributação, acho que tá numa boa média, né? Já que foi liberado sem tributação e não é frete expresso. Vamos abrir sem mais delongas. Sem perder mais tempo. Abrir a criança. Primeiro contato meu com o Powerbank da Xiaomi. Caixinhazinho. Já dá pra ver que ele é menor do que o da PIM, né? Caixinhazinho com numeração. Tem muita coisa aqui pra se ver. Vamos ver aqui por onde a gente abre a bagaça. Já achei aqui. Vamos pegar o estilete e fazer um trabalho legal, né? Sem preguiça. Cortou. Opa. Vamos ver o bichão. Será que é muito grosso? Eu tô precisando de um Powerbank pra poder testar os aparelhos com pouca bateria, né? Ó. Abre por aqui. Enroladinho, né? Mas a gente vai dar um jeito de tirar. Tá aqui a mão. Vamos ver também se ele é 20 mil miliampé aqui nesse PIM, né? Às vezes é menor e... Pronto. Abriu tudo. Cabinhozinho. Pra carregar. USB... Micro USB. Normal. Padrão micro USB. Cabozinho legal. Eles colocam sempre um cabo pequeno. Eu acabo não utilizando. Geralmente eu utilizo o cabo do próprio aparelho. E tá aqui o menino. Deixa eu já... Rapaz, teria que ter uma balança. Mas eu acho que esse daqui é menor. Mas vamos ver qual é o modelo dele, né? Tirei da caixa e nem vi o modelo. É o white. É o 20 mil miliampé. Né? 20 mil miliampé. Vamos ver se ele tem carga rápida. Descer 5 volts e 2 ampé, 9 volts e 2 ampé, 12 volts e 1 vírgula ampé e meio. Ou seja, é Qualcomm 3.0. Deixa eu ver aqui se tem o modelo dele aqui, né? O modelozinho dele. Não, não aparece aqui. Eu acredito que seja aquele, pelo que eu já vi de foto, seja aquele 2C. Né? O 2C. Mas não deu pra distinguir aqui qual o modelo. Vamos ver se aqui na carcaça do bichinho tem aqui. Opa! O Nito tem sempre muito bem acabado, né? Não tem detalhe. Quando a gente fala das coisas da Xiaomi, É porque você vai ter o mínimo de acabamento, né? Aceitável, né? E aqui você já vê a diferença do Dapin. Você já sente na... Não que esteja ruim, não. O Dapin tá bem legal. Mas... Sempre tem, ó. Diferença aí. Mesma capacidade. É uma diferença aí de quase dois dedos embaixo. Um dedo e meio, né? E com certeza mais pesado. Desse lado aqui o botão que provavelmente é o liga e desliga. Exatamente. Dá a carga aqui. Dois pontinhos. Ou seja, tá na metade da carga. Aqui ele não tem marcação. Então provavelmente as duas portas são da mesma amperagem. Tem a mesma capacidade. O que não acontece no Dapin. O Dapin ou você... Desse lado aqui é 5 volts, 2 ampere. E desse 5 volts, 1 ampere. Então já tem uma diferença aqui. A porta micro USB pra carregamento. Vamos ver se aqui atrás ele traz o modelo dela, né? Deixa eu botar um pouquinho. Dá uma inclinadinha aqui pra ver se eu vejo o modelo. Ai, ai, ai. Não tem o modelo aqui. Não tem. Mas eu tenho quase certeza que deva ser aquele 2C. Aquele modelozinho 2C. Se eu achar aqui depois nos inscritos, é tudo muito pequeno. A gente fala aí pra vocês. Mas gostei. Vamos utilizar no dia a dia. Ele é bem melhor de carregar do que... Esse daqui cabe no bolso. Esse daqui não cabe no bolso. Então vai facilitar a minha vida. Porque tem aparelhos aí a caminho que não tem uma bateria do Note 5. Que aguenta o dia todo. Positivar. Se inscrever. Ativa as notificações. Vem pra essa comunidade que divide o bolo. Agradecer mais uma vez a Gearbest. Fui o cobaia da história. Mas... Foi bem, né? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.